E aí, gente, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que o meu sonho sempre foi ter uma banda da Sairos, tudo. Só que eu descobri que eu tava sendo muito roubada pelo meu empresário. Então, eu não queria aquilo pra minha vida inteira, eu ficar naquela mesmice, eu queria a banda, a dançarina, ser uma artista mesmo. E ele nunca quis investir em mim, quando eu fui tentar andar com as minhas próprias pernas. Ele começou a ameaçar minha família, minha mãe, eu mesma de morte. Acabou com o meu sonho. Então, eu queria avisar pra vocês que eu não canto mais. E esse meu se acabou. E esse meu se acabou. E esse meu se acabou.